Ele pode fazer novo na sua vida a partir de hoje e a sua vida ser uma vida nova a partir de hoje. Diga assim, eu me liberto desses traumas. O que me fizeram ou o que fizeram comigo vai ficar no passado. Diga amém. O que mais atrapalha os jovens? Frustração. Olha, olha para mim, por favor. A pior coisa que tem é esperar algo de alguém e essa pessoa te frustrar. É ou não é verdade? Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições. Estende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Diga amém. Tem mais. Só para nós finalizarmos aqui. Ansiedade. Jovem ansioso? Demais. Ele faz uma dieta, ele quer que um dia, tudo aquilo que ele comeu em um ano, o boi que ele comeu em um ano, perca tudo em um dia. Fiz dieta o dia todo, só perdi 300 gramas, diabo. É isso mesmo. Você quer perder o quê? Não quero perder 30 quilos em um dia. Nem se passar um facão em você, você perde isso. Você entende? Ansioso. Vai para a academia, ele fica lá. Aí pega a fita e mede assim, ó. Quero ser quantos centímetros? Um. Está amarrado, diabo. O que você usa aí? Não, eu uso o anabolizante. Mata leão. Coloca ele aqui. Rapaz, olha o ombro saindo. Para com isso. É ou não é verdade? Ansiedade. Atrapalha? Atrapalha. Quer passar no concurso? Começou na faculdade ontem. Não vejo a hora que termine. Ó. Cinco anos, meu chapa. Quatro anos, meu chapa. É ou não é? Não vejo a hora que termina. Não vejo a hora que termina. Três meses, cara. Espera. É ou não é verdade? Tem mais. Solidão. Jovens se sentem só. A pior solidão é aquela que está cercada de um monte de gente. E se sente o quê? Sozinho. Um monte de jovens vivem na solidão. Por isso que as mídias sociais é a fiel escudeira, fiel companheira. Não, eu vou conversar depois com o Instagram e com o meu amigo Facebook. Não, não, não. É o WhatsApp. Zap, zap. Por quê? Solidão. Tudo isso por quê? Faltou vigilância. E quando você está sem vigilância, você fica dorminhoco. Tem mais. Preocupação e desânimo. Jovens vivem preocupados? Preocupado com tudo que está debaixo do seu nariz. Mas não fica preocupado com o futuro. Porque se você pensar a longo prazo, você vai lembrar do reino dos céus. Que é a coisa mais importante que você deveria se preocupar. Mas se preocupa só com o que está de frente para ele. Ele pensa no agora, no agora, no momento, naquele momento só. E mais nada. No amanhã e no depois, ele não consegue pensar. Desanimado. Ele já está tão acostumado a perder, a tentar e não conseguir, que ele já está desanimado para tentar novas mudanças. Vamos fazer curso? Ah, muito chato. Vamos... Ah... Desânimo. Tudo isso atrapalha? Atrapalha. Eu vou finalizar em Apocalipse. Já pode formar aqui. Apocalipse 16, 15. Lê aí. Eis que venho... Como quem? Como ladrão. Ladrão avisa a hora que ele vem? Como é que ele faz? Ele pega no momento de surpresa. Jesus dizendo, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado, ou seja, feliz, diga feliz, aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Sabe o que significa isso? Vou te dizer uma coisa para você. Essas roupas são vestes novas que Deus quer dar para quem anda em novidade de vida. Sejam sempre alvas as suas vestes. Jamais falte olhos sobre a sua cabeça. Essas vestes novas significam vida nova. Porque se você for pego de surpresa, você pode ser pego sem as suas roupas. E todo mundo verá a sua vergonha. Você tem coragem de tirar a roupa e todo mundo vê você? Não. Sai fora, por isso. Mas é assim que você será visto se hoje você não começar a se tornar uma pessoa vigilante. Você não ficar no estado de alerta. E entender que o diabo usa situações para te derrubar. Você quer ver uma coisa? Olha só o que o diabo faz. O diabo usa uma situação que eu entristeço o Rodrigo. O Rodrigo ficou chateado. Aí o Rodrigo, por causa da chateação dele, ele não vai mais falar comigo. Aí o diabo vai lá, Cláudio Almar chega e fala para ele, se eu fosse você, eu saia de perto dele. Porque ele não vai te ajudar. Ele não gosta de você. Aí o diabo fala, agora eu vou atacá-lo. Porque ele buscava ajuda com ele, que ele ficou chateado. E como eu já usei o outro para dizer isso para ele, significa que agora é muito mais fácil derrubar ele. E o Rodrigo vai ficar passando uma luta, uma dificuldade, vai pecar, vai fazer um monte de coisa errada. Ele poderia buscar ajuda comigo. Ele não vai conseguir, por quê? Está magoado. O que o diabo vai fazer com ele? Vai ceifar a vida dele. Eu não vou perceber e nem ele vai perceber. Porque ele achou que deu uma opinião que ajudou ele. E por causa da mágoa que ele tem de mim, ele não vai procurar ajuda. Só a misericórdia de Deus para salvar a vida dele. Então o diabo vai encurralando muitos jovens dessa maneira. E por que ele encurrala? Falta de vigilância. Vou te ensinar uma coisa. Se você ficar vigilante, você até percebe os ataques do diabo. E você percebe que não adianta ficar com raiva de ninguém. Porque Jesus ensinou uma coisa. Marca aí para você ler. Eu não vou ler aqui. Está em Mateus 19, versículo 11 e 12. Jesus disse, Se vocês amam quem amam vocês, os publicanos não fazem os mesmos? Você tem que amar pessoas que não gostam de vocês. Para que vocês sejam diferentes. Diga amém. Fala assim, Amar quem me ama é fácil. Fala. Quer ver uma coisa? E quem é que gosta do pastor? Fala a verdade. Ser sincero. Quem odeia, abaixa a mão. Mas eu continuo amando vocês. Diga amém. É verdade. Passou. Fulano disse que me odeia. Quebra o gelo. Vai lá e aperta a mão da pessoa. Chega para ela, dá um abraço nela. Fala assim, ó fulano, eu fiquei sabendo que você me odeia, mas eu te amo. E aí? Te amo. Rápido, né? Esse aqui é mais rápido. Quebra o gelo. Aqui no meio tem gente que não gosta do outro, não fala com o outro. Chega na pessoa. Se a pessoa fala assim, eu odeio você, você fala assim, eu te amo. É verdade. Deixa o diabo tomar conta não, porque o diabo que age com ódio, nós temos que odiar é o pecado, não pessoas. Quem odeia pessoas é diabo. E quem ama pessoas é quem possui o Espírito de Deus. Diga amém. Amém? Fique vigilante. Fique ligado. Fulano, vamos passear. Para onde? Eu vou trabalhar aqui todo dia, só que não vai dar para me vir no estudo bíblico. Opa! Reunião de quarta. Opa! Não vai dar para vir. Opa! Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus. Eu vou orar, procurar orientação, porque eu não quero cair, não. Vigilante. A falta de vigilância faz você tomar decisões erradas. Faz invalidar o mandamento. Faz você viver na solidão, traumatizado, apaixonado, desejando algo de quem não deveria nem você ter amizade. Eu creio que nessa santa ceia, Deus vai unir famílias, Deus vai te colocar no estado de vigilância ainda maior e você será uma benção nas mãos de Deus. Ao ponto de levar outras pessoas que ainda precisam conhecer a palavra por meio de você, elas irão conhecer, porque o Deus que você serve, que nós servimos, Ele é poderoso para te dar a alegria que você precisa. Diga, eu creio. E sou enfermo de amor, enfermo de calor, amado meu, amado meu, e sou aqui, meu amor, esperando o bom, saudade, e sou aqui, vem pra mim, hoje me arrebatar, o coração, amado meu. Abraço seu povo. Se seu pai está aqui, sua mãe está aqui, não.